Bem-vindo ao novo e turbinado Jonez Fidelidade, onde você tem os melhores preços, produtos grátis e pontos fidelidade em cada pedido. É muito fácil. Selecione para ser um cliente preferencial Jonez. Cadastre-se no Smart Delivery. Ganhe pontos fidelidade e brindes. Agora que você faz parte do Jonez Fidelidade, você receberá pontos fidelidade a cada compra. Quanto mais pedidos consecutivos em Smart Delivery, mais pontos fidelidade você ganha. Com dois pedidos consecutivos em Smart Delivery, você se torna um cliente Gold. Com quatro, você será um cliente Platinum. Convide amigos para também participarem do Jonez Fidelidade. Quando eles comprarem, você ganha 10 pontos extra. Estando no Jonez Fidelidade, você também receberá alguns brindes surpresa. Confira as notificações em seu e-mail. Quando seu produto mensal chegar, surpresa! Encontre seu brinde dentro da caixa. Quando estiver pronto para seu produto grátis, resgate-o na loja de produtos. Faça pagamento do frete, manuseio e receba seus produtos grátis em casa. Não perca tempo. Faça parte do Jonez Fidelidade agora. Faça o app do cliente, cadastre-se no Smart Delivery, aproveite os melhores preços, brinde surpresa. Mais pontos para clientes Gold e Platinum. Pontos extra por indicação de amigos. Produtos grátis e muito mais!